Na sequência dos fortes aguaceiros que ocorreram ontem durante a noite, tivemos inundações na zona da consulta externa e causando algum constrangimento no que respeita a exames de cardiologia e à fisioterapia. O bloco operatório funciona? Nesta altura tudo o restante a funcionar. Os exames em questão terão que ser reagendados, todas as consultas estão a decorrer na normalidade e foram deslocalizadas para outras áreas que estavam íntegras. Cá em água também através do telhado, tive essa informação? As inundações são precisamente por isso, são infiltrações que ocorreram na sequência dos fortes aguaceiros e a estrutura deixou entrar alguma água e comprometeu agora a utilização desses espaços. Mas há também água que entrou pela cave, pelo piso menos um? Claro, a água desloca-se para os sítios mais baixos, como todos sabemos. Estou bem para baixo neste caso, não é? Exatamente. Embora isso não tenha implicações para o atendimento dos utentes, portanto o que nós pretendemos salvaguardar nesta altura é precisamente que não haja constrangimentos do ponto de vista de atendimento. A luz já foi iluminação, eletricidade, tudo restabelecido? Tudo restabelecido e, portanto, a permitir funcionamento em segurança. Muito rapidamente, o hospital teve obras há meia dúzia de anos e tem tido obras todos os anos. Por que é que isto não se soluciona? Portanto, como sabem, todas as estruturas hospitalares são de algum modo antigas e, ainda que as obras de manutenção existam, não são preparadas para lidar com os fortes aguaceiros que ocorreram e como aconteceu na generalidade dos espaços nas cidades. Neste momento, os constrangimentos que temos são, essencialmente, na consulta externa, no que respeita aos exames de cardiologia e a fisioterapia. Então, são as duas áreas mais afetadas e que obrigaram-me a desmarcar essas atividades. E que não estão a funcionar durante o dia de hoje? Durante o dia de hoje não estarão a funcionar. Tudo o que seja consulta externa, propriamente dita, conseguimos realocar os profissionais e, neste momento, está a ser assegurado. Há também indicação de que houve constrangimentos no hospital de dia, nos tratamentos de oncologia? Confirma essa informação? Os tratamentos de oncologia do hospital de dia, que eram poucos, foram deslocalizados para outro local e estão a ser assegurados. Portanto, não foram interrompidos. Portanto, isso é uma atividade que se mantém no outro local. Relativamente a outros serviços, nomeadamente o bloco de operações, houve algum tipo de perturbação na última noite? Neste momento, a funcionar direitinho e não houve nenhuma cirurgia cancelada durante a noite, esteve tudo a correr na normalidade. E em que condição está estes espaços do hospital que foram afetados? A informação, por exemplo, de vários TEDs que ficaram bastante danificados, há aqui um problema que vai ser difícil de resolver? Nesta altura, estamos a inventariar os danos, propriamente causados, quer do ponto de vista de estrutura, quer de equipamentos, que também possam ter ficados afetados. E, portanto, isso decorrerá durante o dia e não tenho uma informação, digamos, fidedigna para lhe dar neste momento. Estão a decorrer agora estes trabalhos de limpeza? Exatamente, exatamente. Portanto, as áreas que pretendíamos manter ativas já foram efetuados os trabalhos de limpeza ontem, durante a madrugada, e todas as outras áreas que ainda estão afetadas estão a ser inventariadas e, precisamente, as paritagens agora vão ocorrer para ver qual é a extensão dos danos. Será possível já reabrir e no dia de amanhã? Não podemos garantir essas áreas para o dia de amanhã. Ainda vai ser uma informação que depois terá que ser confirmada. Muito bem, muito obrigado. Uma informação útil, pode ser útil para os utentes que têm exames marcados, que foram cancelados, adiados, devido a esta situação. O que é que eles devem fazer? Devem procurar fazer o quê? As pessoas receberam a informação sobre o reagendamento, ou melhor, sobre a desmarcação dos exames, têm que agora aguardar o seu reagendamento. Portanto, como temos um condicionamento que ainda não está totalmente definido, terão que ser reagendados, com maior brevidade, claro. Não devem entrar em contato com o hospital, aguardar, talvez? Não, aguardar com o hospital, entretanto, entre em contato para o novo reagendamento. O hospital, sempre que desmarca exames, tal como consultas, assegura sempre a sua remarcação e as pessoas devem aguardar. O hospital, sempre que desmarcação e as pessoas devem fazer.